Cara, eu tinha uma estátua de ser, sabia? Quando eu era rico, antes de ficar pobre. É até uma festa aí. Mano, na festa do Rutinho, antes de ficar pobre, de 15 anos dele, eu fui. Eu fui todo legal na frente do Rutinho, daí que eu não fui. Tinha a estátua aí na frente e tinha uma Ferrari. Quem me mandou foi o amigo do meu pai. Isso aí a gente já estava sem dinheiro e meu pai fez uma festona de 15 anos pra mim. Tinha uma Ferrari lá dentro, tudo. Aí um amigo, eu até tirei print, um amigo do meu pai postou a festa outro dia e falou Eles se endividaram mais ainda pra fazer a festa. Se endividaram mais ainda e não pagaram ninguém, velho. Porque meu pai achou que ia melhorar, né? Pô, pai é pai, né? Porra, vou fazer uma festa pro meu filho aqui de aniversário, as coisas vão dar certo, vão melhorar, o Pablo não conseguiu não. Eu não queria não fazer a festa pra mim. Tinha feito pro meu irmão. Pô, mas festa de 15 anos é coisa de menina. Ah, pô, agora vem de jardim. Ele nem deu pra ter de 18, então foi bom que eu tirei de 15. Tá ligado? A de 18 foi no... Não, foi no play da casa de alguém e o pessoal comprou um bolo pra mim. Ah, acho que eu tava, eu tava, pô. Aham, e fez uma farsa, fez uma farsa surpresa. Foi uma galera, eu lembro. Deixa eu te perguntar, assim, ó. Você tava cadinho, né? Se você tivesse nascido pobre, e tivesse tido a vida toda pobre, até ficar rico, agora, não teria tido diferença, assim, não teria doído tanto, eu acredito eu, por você já ter sido pobre desde que nasceu. Mas como é que era a sua cabeça quando você viu absolutamente tudo, tipo, sua família perder tudo? Então, eu tinha, o quê? 15 anos. Aí, na minha cabeça, na cabeça de um jovem de 15 anos, ele pensa assim, porra, meu pai, meu pai, ele é foda, ele é inteligente. Vai dar um jeito. Ah, ele vai dar um jeito. Então, eu não fiquei muito preocupado, assim, não. Ah, mas aí eu fui, a gente foi, caralho. Foi crescendo, tendo mais... Não, 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 porra, caralho, fomos pra um apartamento menor, caralho, tamo sem carro, caralho, agora tamo com um palho velho, caralho, agora tamo sem palho, agora é ônibus, tamo morando de favor. Aí, meu pai tá pedindo pros outros comprarem cesta básica, tu vai, entendeu, na real. Aí, eu, caralho, não, eu que tenho que, eu que tenho que fazer alguma coisa, não vai cair do céu, não, entendeu? Não vai, se eu não for atrás, pode continuar assim pra sempre, aí eu comecei a correr atrás. Mas, cara, eu conversava com meus amigos, porque eu sempre tive amigo, seja da favela, de qualquer lugar, quando eu tava sem dinheiro, meus amigos que eram filhos de... Os filhos dos ricos pularam fora tudo. Não, 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 os filhos dos ricos também tavam junto comigo, porra, graças a Deus. Esse é um grande diferencial que eu tive, né, porque quem, porra, eu também tinha, acabei ficando com muitos amigos que também não tinham dinheiro, tipo, um parceiro meu que era de algumas comunidades, Porque, porque batia as ideias, né, os objetivos. Meus amigos tavam lá, ah, vamos fazer faculdade, vamos fazer estágio, vamos não sei o que, eu tava, cara, vamos fazer algum trocado, vamos, qual é o rolo, qual ocorre, entendeu? Então, você acaba se conectando com pessoas que também não têm dinheiro. Mas eu também saía com meus amigos que ainda tinham dinheiro. Só que não era sempre que eles poderiam sair e pagar as coisas pra mim e tal, porque eles também eram jovens. Então, eu, eu acabava saindo mais com essa galera, tinha ali num podrão, ou a pessoa passava lá de moto na barraca, comia, trocava ideia. Então, tinha essas conexões com a galera. E eles mesmo chegavam pra mim, a gente tava sentado, conversando, eles mesmo falavam, caralho, eu no seu lugar, acho que eu tinha pirado. Eles falavam pra mim, tá ligado? Porque eles falam, se eu tô nessa posição que eu tô, que eu tô agora, e vou pra sua, pra quem tava no momento, eles falavam, caralho, eu já ia pirar. Não, imagina de onde você tava pra, onde você foi isso da pergunta. Porque, caralho, amigo meu que era filho de empregada doméstica, e empregada doméstica, assim, que eu conhecia, ajudavam a gente, davam dinheiro pra gente. Às vezes, davam uma moral, ou ajudavam com alguma coisa, tá ligado? Então, é, agora estamos em Los Angeles, e há quem critique, sabe? Porque é por isso que eu falo, às vezes as pessoas falam, porra, a galera tá falando mal de tu ali, você tá bem. Aí eu, como assim eu tô bem? Eu tô em Los Angeles, eu tô rico, caralho, eu tava fudido, eu tava comprando comida pra mim, eu não tinha onde morar. Como é que eu vou ligar pra letrinhas na tela? Essa mentalidade que eu tenho que botar em muito amigo meu que é influenciador, sabe? Porque, às vezes, eles ficam muito mal com a crítica, com o cancelamento, com essas coisas, por isso que eu tô pouco me fudendo pro que os outros pensam, pra cancelamento, pra julgamento online, tô pouco. Tipo assim, eu não só falo, eu vivo isso, eu demonstro isso, porque é palavra, o vento leva, pessoas mentem, mas fatos não, resultados não, é o que a gente faz, tá ligado? Tem gente que critica o que eu fiz, o que eu faço, vai tomar no culpo, fala comigo, é melhor, é melhor pro filho. É a maioria das vezes eu te mandei algumas coisas que eu fico revoltado. Ele fica revoltado com o que falam de mim, mano. É o caralho, mano, para de ver isso. Eu tenho que falar pra ele parar de ligar pro bagulho que falam de mim. Aí ele fala, ah, foda-se, eu tô nem aí. Aí eu falo, como assim você não tá nem aí, caralho? Porra. É só a letrinha na tela, mano. Caralho, é um monte de letrinha na tela, vai tomar no culpo. Cara, eu tô, Beverly Hills, a Ferrari, bom, tem um chefe de japonês ali em cima, acabou de falar, o japonês tá pronto, inclusive. Ela vai comer, tem um chefe de japonês aqui, o chefe de japonês vem na minha casa de Beverly Hills fazer uma comida pra mim. Porra, vai tomar no culpo. Obrigado.